Olha aqui pessoal, ainda mostrando para vocês o perigo da erosão do Calistópolis. Olha aqui, toda a água do Calistópolis, toda a água quando chove, ela desce aqui, nessa rua aqui, na rua Governador José Calicião, ela desce aqui desse lado aqui, ela desce desse outro lado, desce aqui da rua Abadiânia e aqui ela entra aqui. Ela entra aqui e está fazendo todo aquele estrago que vocês viram lá embaixo. Então aqui é a frente, aqui é a frente da chácara do Wilson Vitorino. A casa do Johnny aqui, ela está toda ameaçada. A casa do Johnny está toda ameaçada aqui, fica da enxurrada que desce aqui, aquela entrada lá, ela não comporta água, ela entra aqui, a água entra tudo aqui. Aqui é a frente da nossa igreja, igreja Petrocoso Filadélope, eu parei com a construção aqui porque nós estamos dentro da área de risco. Eu medi hoje, eu medi hoje, nós estamos a 77 metros do buraco lá embaixo. 77 metros, para vocês terem uma ideia, toda essa área aqui que vocês estão vendo aqui, ela está toda dentro da área de risco, toda essa quadra aqui, toda essa quadra aqui, ela está toda dentro da área de risco. Então contando aqui desse meio fio aqui, vocês podem ver aqui, aqui é a rua Abadiane. Aqui é a rua Abadiane. Contando desse meio fio aqui, descendo aqui por essa porteira aqui, onde tem uma reciclagem aqui do pastor Erisvaldo, aqui tem um depósito aqui de reciclagem. Então contando do meio fio ali, eu medi aqui, medi no passo, eu creio que um passo é um metro, então eu medi no passo. Então isso aqui está tudo condenado, isso aqui está tudo dentro da área de risco aqui. E as autoridades não tomam providência, não adianta você falar. Eles só vão tomar providência, na hora que descer essas casas tudo aí, começam a matar gente, igual embrumadinha. Aí eles vão tomar providência. Então eu estou descendo aqui, chegando aqui no erosão. Olha aqui. Aqui tem um pé de jaca. O sinal está muito carregado, vai descer tudo também, para dentro da erosão. Então aqui, cheguei aqui no erosão. Chegamos aqui na casa do Wilson, que foi toda desmanchada, para poder não perder o material tudo. Então aqui, olha. Para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, daqui, desse buraco aqui, daqui aonde eu estou, até lá no meio fio do assalto da rua Abadiânia, que é onde fica a nossa igreja lá, nós estamos a 77 metros. Nós estamos a 77 metros da zona de perigo. Olha aqui para vocês verem. Vou marcar aqui na calçada. Vou marcar aqui na calçada. Um, dois. Nós estamos a dois metros da casa começar a cair. Mais uma chuva. Agora essa casa vai começar a cair aqui, a casa do Wilson. Então está aí o problema. As autoridades não resolvem. Então eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Urgente. Compartilhe. Vamos fazer esse vídeo, chegar até as autoridades. Vamos fazer esse vídeo, chegar até o programa do Ratinho. Vamos fazer esse vídeo, chegar até o Datena. Nós precisamos de um socorro urgente. Então eu vou filmar daqui para vocês verem. aqui, está vendo? Aqui está a erosão. A erosão já chegou aqui na casa do Wilson. Então daqui até aquela porteira lá em cima, que é a Rua Badiânia, onde está aquele poste de energia lá. São 77 metros. Vocês acham que isso é muito, né? É muito? Nunca quer muito, porque do jeito que essa erosão está indo aqui, com pouca chuva ela chega lá. Com pouca chuva. Toda essa estrutura desse prédio aqui, que o pastor gastou 250 mil reais para fazer isso aqui. Aqui funcionava uma fábrica de panela. O pastor morava nessa casa aqui. Teve que abandonar tudo isso aqui e ir embora. Por causa da erosão. O pastor foi embora para Goiânia, para a capital do estado. Então está aí. Está aí, nós vem e mostra. E eu gostaria que você compartilhasse isso aí. Vamos espalhar esse vídeo aí nas redes sociais. Baixe aí no seu Facebook. Baixe aí no Twitter. Vamos fazer esse vídeo chegar até as autoridades. Chegar até o Ratinho, o Datena, os jornalistas aí. Vamos fazer. Porque isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Então essas casas aqui, todas essas casas aqui estão correndo um sério risco de descer para dentro dessa erosão. As pessoas não imaginam. As pessoas não têm a mínima noção do perigo que é isso aqui. Então depois que acontecer, aí não adianta chorar não. Depois que acontecer, aí vai fazer igual lá no Embrumadinha. Aí as pessoas vão chorar. Aí não adianta chorar o leite derramado. Então meus amigos, compartilha esse vídeo urgente. Deus abençoe a todos.